E o Santos fez a sua estreia na Copa São Paulo hoje, nesta quarta-feira, lá no Bruno José Daniel, com uma vitória 3x1 sobre o São Raimundo de Roraima. Um jogo que, já no início, houve uma grande homenagem ao nosso queridíssimo Rei Pelé. Um minuto de silêncio, o estádio todo num silêncio profundo, que a gente não ouvia nem aqueles subios que, às vezes, a gente ouve de alguém nesse momento. E o mais interessante ainda, aquilo que todos já vinham esperando, que aos 10 minutos o juiz ia paralisar o jogo, onde quer que a bola esteja, ia fazer mais uma homenagem. E foi assim que aconteceu. A torcida do Santos aplaudindo, gritando. E muito legal, muito legal. É de emocionar, sim. Temos que homenagear, sim, o nosso queridíssimo Rei. Como lá, o Rio de Janeiro, já colocou uma placa lá, em frente, ao lado do Maracanã, a Avenida Rei Pelé. Olha que legal, que interessante. Temos que homenagear, sim, que é muito interessante, sim, principalmente para o povo brasileiro. E mais principalmente ainda, para o Santista. É claro, a gente não vai se cansar de sempre falar do Pelé, acredito que o futebol no mundo inteiro. Mas o Santos iniciou a Copa, São Paulo, até bem. Até bem. Um jogo que começou um pouco meio amarrado, vamos dizer assim, sem muitas chances de gol. Sem muitas chances de gol. Mas, ali, na altura dos 27 minutos, 28 minutos, o Santos acabou achando o seu gol. Quando o Cadu, gostei do Cadu, gostei do Cadu. Quando o Cadu deu o balão, não o balão, não o João Vitor, mas deu o balão lá para a área lá. E o David, ah, David, ainda bem que não tem VAR. Ainda bem que não tem VAR. O zagueirão deu uma errada lá, mas aquela mãozinha sua deu uma ajudadinha também. A gente sabe que quando o jogador está no alto, qualquer encostadinha, ele vai mais rápido. Mas, o juizão não marcou nada, não tinha VAR. Valeu o gol, primeiro gol do Santos, de cabeça. Numa jogada que todo centroavante acredita, e é interessante. Mas o jogo continuou bem, o jogo continuou o Santos procurando mais jogo. Depois que fez o primeiro gol, o Santos conseguiu dominar mais a partida. E outro, um outro lance bonito do Cadu, um belo de um cruzamento para o Fernandinho. Grande partida do Fernandinho. E acabou fazendo o segundo gol do Santos. E aí, o Santos voltou para o segundo tempo, em cima do São Raimundo. O São Raimundo, não tendo muita chance, tinha chutado uma bola no gol, depois de muito tempo ter começado o segundo tempo. Mas, acabou chutando uma bola, o goleiro, o Edu Araújo, pegou. Mas, depois, vem aquilo que tanto eu cobro no Santos. Que tanto eu cobro no Santos. Oh, saudade do Ailton Lira, saudade do Anderson Lima. É daquele jeito que eu queria ver o Santos, com alguns jogadores dentro de campo, e fazer aquilo lá, o que o menino, o 14, lá do São Raimundo fez. Que cobrança de falta magistral. Que cobrança de falta bonita. Ali não podemos nem dizer que o goleiro não falhou. O goleiro não falhou, o goleiro não conseguiu chegar na bola. Aquilo ali é uma cobrança de falta de quem treina, de quem procura se aprimorar para fazer aquelas cobranças de falta. Eu tenho saudade dessas cobranças de falta dentro do Santos. Tenho saudade. Não sei se é porque eu acostumei com um certo tal de, como eu já disse aqui, de Ailton Lira, de Anderson Lima, de Marcos Assunção. Marcos Assunção, quantas faltas bem batidas o Marcos Assunção batia no Santos e fazia gols. Falta isso hoje, não só no Santos. Falta no futebol brasileiro. Está faltando muitos gols de falta. Aqueles golaços como o rapaz lá gritou no Esporte TV. É um golaço, é golaço mesmo. Mas a gente tem que se contentar com outras jogadas às vezes, porque às vezes é difícil sair o gol de falta. Mas aí depois saiu o David, entrou o menino lá, o Paulo Cedra. Gostei desse menino também. Interessante. Acabou fazendo o gol. Chutou uma outra bola na trave lá. Cacetada. Olha, legal. É cedo ainda para a gente falar, analisar qual jogador ali tem de muito para a gente dizer assim, esse pode subir. Mas tivemos o goleiro. O goleiro não foi tão exigido. A bola aqui, o gol, foi um gol indefensável para ele. A zaga do Santos, a defesa do Santos ali com o Cadu, o Cadu, o Jair, o Thiago Balieiro e o Kevison. O Kevison e o Cadu. Gostei muito. O Jair a gente nem precisa falar, que já conhece da copinha passada. Um zagueiro que vai ter um futuro muito grande no futebol brasileiro. Ou mundial, não sei. E o Thiago Balieiro, que é um jogador que tenta se afirmar no Santos. Vamos ver. Ele foi envolvido naquela renovação de contrato do Vinícius Balieiro. Vamos aguardar para ver. O Balão, que entrou com a 10. O Balão, que entrou com a 10. Parece que ele entrou um pouco meio acanhado de pôr a 10 hoje nas costas. O Ivonei, que foi um jogador que... Não gostei muito do Ivonei, com muita bola para trás. Com muita bola para trás. Jogando muita bola para trás. Aquele jogador que parece que tem medo de olhar para frente e procurar onde estão os atacantes. Mas não se comprometeu. Não se comprometeu. O Fernandinho, excelente jogador. Excelente jogador. Pode ter um futuro muito bom no Santos. O David. É aquele centravante que realmente... Olha a cacetada que ele deu na trave lá. É jogador que tem faro de gol. O Gabriel Miranda. Razoável a estreia dele. Razoável a estreia dele. Mas foi um jogo interessante. Foi um jogo bom pela estreia. Teve o Rian também, que saiu no intervalo. Aí entrou o Patati. O Patati às vezes tem que soltar um pouquinho mais a bola. O Patati não adianta atacante que fica só querendo levar só. Não adianta. Tem que tocar e pedir de novo. Tocar e sair para receber de novo. Não adianta querer às vezes passar no meio de um, de dois, de três para fazer gol. Porque aí é complicado. Aí a gente sabe que o futebol não é desse lado. Mas foi interessante sim a estreia do Santos. A gente agora tem que aguardar o segundo jogo do Santos. Que vai ser sábado. E vamos torcer aí para que nasce mais uns garotos bons de bola aí dentro desse time aí. Para ajudar o time de cima. Que vai precisar, é claro que vai precisar. Já está lá em Atibaia o time de cima. Teve uma homenagem antes de iniciar o trabalho. O Dair Helma chamou o pessoal. Fez uma homenagem mais uma para o Pelé. Merecidamente. E o Carlos Sanches que se despediu do Santos. Que vai jogar no Penharol. Que ele tem a sorte lá no Penharol. Ele que teve, o Carlos Sanches que teve dois anos muito bom no Santos. Mas depois, teve dois anos, os últimos dois anos do Carlos Sanches. Que ele não conseguiu jogar com aquela lesão que ele teve. Voltou e estava aí tentando aí para tentar ganhar ritmo para jogar. Mas o futebol brasileiro é muito pesado às vezes. Talvez ia ficar um pouco difícil para o Carlos Sanches. E aí ele foi lá para jogar lá no Uruguai. E que tenha toda a sorte do mundo. Se inscreva no canal, deixa seu like. Faça seus comentários e ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Chote. Ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.